Foi um final de semana aparentemente tranquilo, né? Graças a Deus. Tivemos uma ocorrência no sábado, como sempre tem acontecido, né? Direção de veículo alcoolizado, né? Fomos solicitados por populares que tinha uma pessoa transitando nas vias públicas aí, né? Embriagado, fazendo zigue-zague, o qual chegou a bater até numa moto parada, né? A guarnição foi aí, procurou, localizou, né? E fez a condução aí do mesmo, a Delpol, para as providências cabíveis aí que o caso requer. E no dia de ontem, tivemos uma solicitação do pessoal da vigilância sanitária, né? Pessoas que estariam aí cometidas de covid, né? E não estariam cumprindo as normas de segurança, né? Essas pessoas estariam transitando na cidade, né? Foi aí uma solicitação, o qual teve aí o policiamento, né? E foi resolvido o problema aí. Nesses dois quesitos, a consciência é fundamental, né? Tanto no álcool, no trânsito, quanto se a pessoa estiver positivada para a covid. Sim, sim. Isso é importante a pessoa ter consciência, né? Tanto não dirigir alcoolizado, né? E as pessoas que estão aí acometidas e positivadas com o exame, evitar de estar transitando aí na cidade para evitar a propagação do vírus, né? Então, vai muito aí a conscientização de cada um para evitarmos aí uma propagação maior do covid aí na nossa cidade. E qualquer coisa, é só acionar a Polícia Militar. Sim, é só na Polícia Militar aí. Estamos prontos aí para servir e proteger. Então, vamos lá. Então, vamos lá.